Música E fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos dar um destaque maior para a entrevista realizada pelo Sports Gazeta, onde eles realizaram uma entrevista mais uma vez com o Manorito Soda, um dos desenvolvedores produtores de PES 2022, onde ele liberou mais alguns detalhes oficiais do PES 2022. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que será doido em interesse de todos vocês. Estou lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trairei futuramente relacionadas a PES 2021, PES 2022. Se inscreve aqui abaixo para não perder mais nada e ativa o sininho também, tranquilo? Então vamos sem perder tempo, galera. Bora para o vídeo. Bom, rapaziada, lembrando que a entrevista completa disponibilizada pelo Sports Gazeta estará aqui no primeiro link na descrição para você ver todo o conteúdo que ele diz em relação à sua carreira, ao Pro Evolution Soccer e sua história, tranquilo? Hoje nós só vamos destacar os pontos que mais nos interessam relacionados ao próximo game da franquia. E é claro, nada mais nada menos do que o PES 2022, né, rapaziada? Bom, rapaziada, a entrevista foi disponibilizada ontem oficialmente para todo mundo. E é claro que por se tratar de um site italiano, muito foi se perguntado em relação ao país, né, galera? Em relação ao país da Itália, se teríamos alguma nova parceria relacionada àquele país, às ligas, à série A italiana, à série B italiana. E eles tiveram algumas coisas interessantes quanto a isso. Logo na primeira pergunta, ele destacou algo interessante, rapaziada, que ele foi perguntado quantas parcerias que eles têm com as equipes afiliadas, as equipes premium, como Barcelona, Juventus, Roma, até o próprio Bayern de Munique e assim por diante. E ele respondeu sim que até então eles costumavam fazer essa parceria só poucas coisas fáceis, novas, uniformes novos, o estádio chegando, uma ação promocional para vender mais o game. E eles falaram que a partir desse ano, galera, eles irão começar a ver essas parcerias com mais bons olhos, fazer mais iniciativas para conseguir adequar os fãs a essa nova equipe e poder tirar ao máximo dela, né, galera? Não apenas fazer ações promocionais para fazer o jogo vender mais e muito pouco com que os fãs recebam algo relacionado àquela equipe, né, galera? O máximo que acontecia eram as novas faces, os uniformes, o estádio que chegava, também algumas pequenas campanhas no MyClub, mas eles falaram que agora eles irão suprir ao máximo, eles vão absorver ao máximo dessa parceria. Isso já é bem legal porque podemos inspirar novos conteúdos relacionados a essas equipes do PES 2022. De quebra também, galera, eles trataram de alguns outros assuntos, como a própria reprodução da Liga PES Pro, que eu acabei de falar para vocês sobre ela, né, galera? Como funciona o estilo de tatuagens para o PES 2022, para o Fifi Pro também, né, galera? Como é que funciona, porque muitas pessoas não entendem o porquê muitos jogadores sem tatuagem e não tem eles mesmo tendo licenciamento, né, galera? Como é que acontece, galera? Simplesmente, eles têm o direito de utilizar a imagem de cada jogador que seja afiliado ao Fifi Pro, só que o contrato não licencie tudo que tem direito do jogador. Vamos supor, se ele fazer uma tatuagem, não vai ter o direito de fazer essa tatuagem, só de ter a imagem do jogador no game, né, galera? O Fifi Pro não dá direito da Konami fazer a imagem do jogador, né, galera? Fazer tudo, como as tatuagens, os detalhes, os anéis do que os jogadores costumam usar na vida real. Não, galera, apenas a face e a estrutura corporal do jogador, é claro, junto ao seu nome, idade, todos os seus dados. Então, isso realmente implica demais, eu não fazia muita ideia que funcionava dessa forma, né, galera? Eles falam também que para poder retratar um jogador 100% fielmente como ele é na realidade, com anéis no dedo, com tatuagens, com tudo que se diz a propósito, eles precisam ter um acordo individual com aquele jogador para poder colocar todas as suas características, né, galera? E caso o próprio Fifi Pro ou o próprio jogador não permita com que a imagem do jogador apareça no game, eles terão sim que ser obrigados a tirar a imagem do jogador e transformar, ou excluir o jogador do game, ou transformá-lo em um jogador genérico, né, galera? Então, funciona mais ou menos dessa forma, então não é simples assim para a Konami. Outro ponto também interessante é que eles falaram que constantemente costumam receber pedidos de jogadores para atualizar seu overall e também seu estilo de cabelo, seu estilo de visual, né, galera? Porque eles falaram que, normalmente, quanto a pedido de overall, porque tem muitos jogadores que acham que não é o justo, que acham que está muito baixo, que ele merece um pouco mais, eles não levam muito em consideração porque eles procuram sempre deixar o jogo equilibrado e tudo lá que é baseado no game, todos os overalls, as classificações dos jogadores são feitas executadas por especialistas. Então, se eles realmente acham, se esse especialista acham que o jogador não merece aquele upgrade em seu overall, eles não levam muito em consideração. Mas se ele pedir uma mudança em seu visual, em seu estilo de cabelo e for algo simples, eles fazem sim, tendo que fazer o mais rápido possível. Então, isso eu achei interessante. E também funciona e funcionará da seguinte forma, galera. O alicenciamento dos jogadores para o PES 2022, inclusive, já está sendo desenvolvido, então eles estão trabalhando dessa maneira, né, galera? Porque, como vocês sabem, eles garantam a maioria dos direitos de jogadores através do FIFI Pro que consegue licenciar a maioria dos jogadores que não estariam licenciados. Deu ano, em contato, são as diversas ligas que temos genéricas no game, né, galera? Eles falam que recriam o rosto dos jogadores com o maior tipo de precisão através de seus desenhos 3D, né, galera? E é possível, é claro, determinar as suas habilidades de jogo com base no desempenho que ele tem na vida real, é claro. Em alguns casos, também, eles dizem que reproduzem também o estilo de remade, o estilo de finalização ou dribles que os jogadores têm, é claro, as suas comemorações quando possível. Além disso, eles falaram que os cortes de cabelo ou barba de jogadores são atualizados pela própria internet e suas habilidades são atualizadas ao longo da temporada. Então, esses são os tipos de conteúdos que eles continuarão por incluir no PS 2022 através das próprias DLCs, né, rapaziada? Eu achei isso também bem curioso. Além também de outros trechos, ele criou uma expectativa na comunidade, né, galera? Ao citar que eles estão planejando colocar um modo que introduz a maior rapaziada para conseguir jogar online, um modo um pouco mais interativo. Muitas pessoas já começaram a falar, especularam que poderia ser a inclusão do novo modo comunidade que tínhamos lá no PS, de PS2, lá no, mano, lá no Ineleva, né, galera? Faz muito tempo mesmo que tínhamos esse modo presente e muitas pessoas já estão animadas com a possível volta. E ele também diz um pouquinho no final da entrevista, rapaziada, sobre duas novas equipes italianas que já estão certas com a Konami, sim. Duas novas equipes italianas que eles ainda manteram em sigilo e já estão praticamente em contrato assinado como novo parceiro para o PS 2022. Como vocês sabem, é claro, ele não falou nada sobre quais equipes seriam essas, porque, lembrando, ainda falta muita lenha para queimar do PS 2021 e esses anúncios só devem ocorrer próximo ao lançamento do PS 2022 para dar um marketing maior ao novo game que sairá em breve. Mas muitas pessoas estão especulando, tanto a equipe do Napoli e Fiorentina. Como vocês sabem, não tem como colocar nem Milan, nem Internacional e de Milão, que são equipes que recentemente assinaram o contrato de exclusividade com a EA Sports ou no próximo ano devem prosseguir mais uma vez genéricas do PS 2022 e essas duas são equipes disponíveis que já mostraram há anos atrás um bom relacionamento com a Konami e que poderiam assinar um contrato, né, galera, de parceria premium com a equipe do PS 2022 com a Konami no geral, né, galera, que não tem, no caso, uma exclusividade com a EA Sports. Então, sim, essas são duas fortíssimas equipes que se chegassem, olha, galera, eu vou falar pra vocês que dariam uma crescita, eu queria acrescentar demais e dariam um requinte muito maior ao game, né, galera. Sem falar que se um contrato de exclusividade for assinado, elas serão exclusivas apenas do PS e estarão genéricas por mais um ano no FIFA, como está o caso atualmente da Juventus e também da equipe da Roma. Então, caso a Konami assine um contrato de exclusividade com o próprio, a própria Fiorentina ou Napoli ou qualquer que seja a outra equipe que ele se referiu, ela ficaria consequentemente genérica no jogo da EA Sports, no FIFA 22. Outro ponto curioso, só que ele se referiu apenas à Itália, como eu falei pra vocês, e teríamos conteúdos liberados quanto à Itália, né, galera, porque o jornal que realizou a entrevista é italiana, então é muito que se perguntou quanto ao país, mas eu acredito que eles não irão se limitar apenas para fazer esse novo projeto na Itália, mas de outras equipes parceiras também, que eles falaram o quê? Que estarão, sim, dispostos a recriar a equipe juvenil, ou seja, a equipe de base dessas equipes. Eu não sei se ele referiu apenas poucas equipes, mas ele falou que iria fazer isso junto a um conjunto de cinco equipes parceiras da Itália. É claro que, por ser da Itália, eu acho que ele se bastou apenas, se limitou apenas à Itália, mas deve sim fazer também junto ao Barcelona, Juventus, Bar de Munique. Eles irão se fazer um projeto de poder recriar a equipe juvenil do game, né, galera, e colocar desafios com que aqueles jogadores consigam, sim, executar para chegar à equipe de cima. A equipe principal é, claro, o time profissional. Então, eu não sei como é que eles estão planejando fazer isso, colocar essa base no game, né, galera. Seria muito legal que eles colocassem as categorias de base dentro da Master League, porque o que eu menos apoio as categorias de base do PS, para mim, desde o PS2 é assim, e eu sempre imploro por uma mudança, porque eu não acho real com que o Messi se aposente com 39 anos e volte com 17 anos na sua categoria de base. Então, se eles colocassem e conseguissem incluir as categorias de base licenciada das equipes parceiras, das equipes que não são parceiras, pelo menos coloquem alguns jogadores genéricos, para dar um maior realismo ao game, né, galera, seria muito curioso e seria muito legal. É claro que ele muito pouco falou como isso irá funcionar, então eu não sei falar para vocês com precisão como estará retratado, mas eles falaram, sim, que já estão trabalhando nisso. Então, sim, devemos ter, sim, as categorias de base reais de cada equipe, chegando, sim, já no Pro Evolution Soccer 2022. Vamos aguardar para ver como é que a Konami irá fazer, eles devem lançar um trailer em breve, dando mais detalhes quanto ao assunto, né, galera. Então, lembrando, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês futuramente. É claro que no começo do vídeo eu trouxe mais algumas curiosidades, né, galera, que não são muitas informações, mas que para muitas pessoas pode, sim, ser algo bastante interessante. Bom, galera, vou ficando por aqui. Lembrando, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês futuramente. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho